Pô, tem uma casa aqui do Enes, mané, de 117 milhões de dólares. 20 minutinhos só e eu vou ver. 117 milhões! Ah, não, mas é melhor. É porque tu vai comprar o... Ah, não, tranquilo, pô. Comprou uma cidade, né? Ah, tá, não. Perfeito. Aí tudo bem. Não, aí tudo bem. Comprou uma montanha, né? Comprou a rua, comprou a porra toda. Não, aí tá. Aí eu entendi. Pô, a mané, é cheio de bagulho. Pô, isso aqui não é legal, não. Que porra é essa aqui, mané? Chateau do Estublan. Chateau do Estublan. Chateau do Estublan. E um fato interessante sobre a propriedade é que não é disponível para a venda, mas é disponível para a renta de longo prazo, começando por 100.000 euros por semana. Isso é muita loucura, velho. Salve, Axel Arnold e John Taylor. Tamo junto. Linda, mas não justifica o valor. Calma aí, cara. Tu nem entrou ainda na casa para ver, cara. Não está vendo? Claro, porque eu comprei. Comprei antes de ver. Caralho, vem com... Caralho, ó o vão. Nossa, que um ouvem é dessa aí. Boa. É bolado, mas porra, maninha, caralho. Chega uma internet aí bolada aí, de fibra? Não sei se chega. Tem fibra na casa, será? Caralho! É muito foda, é muito grande, mané. Caralho, derrubar essa porra toda, fazer quatro campos aqui, anexo, meter logo um CT do Vasco, porra. Aí, food, esquece, doidão. Esquece. Ah, quero comer uma pizzazinha hoje. Aí tu vai falar assim, pô, Casimiro, mas se tu quiser comer um bagulho, tu vai pedir para o teu chefe fazer. Irmão, mas tem vezes que tu quer o... Tu quer sentir o sabor do fast food, entendeu? Às vezes tu quer comer lá o hambúrguer de minhoca lá do M grande, pô. Não tem jeito, doidão. Tem dia que pede, tá ligado? Tem dia que pede. O Ronald tem que chegar na tua casa. Caralho, meteu logo. Tem um restaurante. Aí já é um pouco loucura. Tem que dar uma demão de tinta aí, não? Você escuta essa vibe aqui da parede viva? Das folhas irem tomando a parede? Não pega, não. O que a gente faz assim? Ó, quando é a porra toda, beleza. Mas quando é assim, meio que a moda caralho, a natureza é a moda caralho, né? A planta, ela vai indo para onde Deus apontar, para onde ela quiser ir, para onde o sol está, o caralho é quatro. Pô, eu acho que dá um ar de desleixo, mané. Não é esse ar, mas... Pô, fica estranho, sacou? Pô, sei lá, velho. Sei lá. Minha opinião. Minha opinião é minha opinião. É por isso que eu não comprei essa propriedade, beleza, amigão? Se você gostou tanto, compra. E outra coisa que eu quero mencionar é que nós vemos esses, tipo, francês, palace, castle estates em Estados Unidos, mas como uma refabricação de o que esses homens lookam assim. Isso é o real deal. Cara, eu não compro... Juro por tudo quanto é mais sagrado, né? Obviamente que não tem esse dinheiro. Mas eu não compro uma casa que foi construída em 1800 nem por um caralho. Nem fudendo. Pô, isso aí para brincar um fantasma no teu quarto é... é um palito, porra. Tá de sacanagem. Cara, na subida para Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, quando você está quase chegando em Petrópolis, perto do mirante do Cristo, quem está ligado, está ligado. Tem um castelo ali, mano. Um castelo ali perto. Quando a gente subia, porra, da serra, cara, o meu pai falava que ficava um fantasma esperando ali na porta do castelo, se chegasse ali. Vai tomar no cu, cara. Eu tenho 28 anos hoje. Se a minha roda furar do lado do castelo, eu vou empurrando o carro, mas eu não paro ali, velho. Eu vou a pé. Eu deixo o carro ali no meio da estrada, irmão. Roda-se. É aqui. É aqui. Porra, irmão, eu era pequeno e o meu pai falava... O meu pai falava para mim, é um bagulho meu, não é uma cultura. E esse doido aqui, ele tinha morrido e o fantasma dele ficava aqui. 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 Pô, e se você ver aqui o bagulho, olha só. Pô, tem uns bagulhos aqui de canhão, tá ligado? Não é um bagulho legal. Eu não sei como é que é visto lá. Não é maneiro, tá ligado? Não é maneiro. Eu não sei se isso aqui era uma fortaleza. Se era um castelo, se era uma casa de festa ou se era um puteiro. Eu só sei que esse doidão aqui... Pô, tem uma porta aqui, irmão. Tu tá de sacanagem, pô. Tu tá de sacanagem. Porra. Esse cara aqui, porra, esse cara aqui é brincadeira. O mais corajoso do mundo. Que porta é essa, caralho? Que porta é essa? Esse doidão aqui é muito corajoso, mano. Se sair na porrada com o fantasma, ele ganha. Vou nem ficar vendo muito. Vou nem ficar vendo muito. Vou nem... Monstro. Caralho. Deixou o homem fazer o ad dele. Pô, cara. Eu vou te falar, cara. É bonito pra caralho, tá? A arte é maravilhosa, porra. Legal, cara. Mas, porra, esses quadros aqui, desses caras me olhando, velho. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Olha isso aqui, cara. Como é que você entra nisso aqui? Porque não tem um apoio de braço, mané. Cara, que cama é essa, cara? Pô, é bonito esse wallpaperzinho. Papel de parede é bonito. Cara, que cama esquisita do caralho. A mulher olhando pra você dormindo. Olha lá. Tu dormindo aqui, a mulher te espionando. Você tá de sacanagem. Pô, tem uma pegada meio creepy. Meio pisão, né? Meio terror, né, cara? Olha essa porra desse papel de parede. Caralho. Muito europeu. Olha essa porra, mano. Olha essa porra, mano. Sede, papo reto, caralho. Esquece. Não, não tem... Esquece. E pra cagar? Cago na calça, mas não levanto também. Pra passar nesse corredor aí do caralho? Tá de sacanagem. Fantasma tá só nas... Uh, só pra te pegar. Pô, mas a entrada é bonita mesmo. Estate, restaurant is down below us. Such a great moment in this amazing estate. Now, let's go back inside, close this window, and continue our tour. Of course, we have the same hardwood floors also here, but this time they have chevron pattern. And going through here, we come to the back hallway. Opa, aí já teve um toque de modernidade, hein? Caralho, um secador de mão da Mitsubishi, tá? Um cagador legal, embora o vaso flutuante não é muito bacana, tá? Vanity set up here, and even these air dryers. I love these things. I want to put some of those in my home. Who would design a old school home like this and put modern amenities like that and make it work? It's definitely a clever touch. Now, this back hallway takes us to this incredible billiards room. Se esse secador liga sozinho de madrugada, eu pego minhas coisas, pego um avião e volto pro Brasil. This is, without a doubt, one of my favorite rooms in this estate. Look at the wood paneling here, bookshelves, intricate details. Um personal de campo pros caras, a diversão é, tipo assim, uma mesa de sinuca, beleza? Livros. E é isso, tá ligado? Tipo... Puta de sacada. É bonito esse wall paper também, de novo. Cara, é impressão minha? Ou tem um fodendo, uma fodendo peruca ali. Olha uma peruca. Uma peruca, cara. Tipo uma peruca de época, tá ligado? Que porra é essa, mano? Bagulho assustador do caralho. Puta que pariu, filho. Tu tem medo de peruca? Não, não, não falei que eu tenho medo de peruca, não. Só que o bagulho é o seguinte, cara. Não é você ter medo da parada. É que vai se formando um clima terrível. Já diria o Galvão Bueno, tá ligado? Pô, tudo, o ambiente todo, vai te levando pro cagaço. O fantasma, quando ele te chegar e quando ele chegar e... Como eu falei, né? Te dá o... Te dá o... É o gran finale. É a cereja do bolo. Porque você já tá cagado. Tá ligado? Eu já ligo a televisão alta pra caralho, tá ligado? Na madrugada. Se tivesse uma televisão, eu ligo a televisão alta pra caralho. Esquece! Não pode deixar os caras em silêncio, não, mano. Sabe quando tu deixa a luz ligada em casa? Pô, saiu de casa. As casas antigas tinham isso. Pô, tu vai sair de casa, tu vai dormir, tu deixa sempre uma luz ligada. Pros caras saberem que tem gente, tá ligado? Eu deixo a televisão ligada, irmão. Pra se tiver algum fantasma, algum bicho, algum demônio, o cara saber que tem alguém ali, entendeu? Ele tem que estar ciente. Ele vai entrar. Ele vai entrar, ele vai azucrinar, mas ele não vai entrar na boa, não. Vai ter luz, vai ter abajur, vai ter rádio tocando, vai ter televisão, vai ter reprise de jogo do Vasco, tá ligado? No Sport TV 3. Que é pra ele entrar já. Caralho, que isso, porra, é assim de luz? E aí você já tem aquele... A televisãozinha tá aumentando, pelo menos. Não, eu não vou facilitar a vida dos bichos, né? Na casa é um labirinto, né? Se a minha mãe vê esse quarto, ela chora, pô, de emoção. É brincadeira isso aí, pô. Tem oito quadros de flor em cima de você, pô. Luz acendeu sozinha. É mundialmente conhecido como sensor, irmão. É mundo, no mundo inteiro. Tem até na França. Agora, vou ser sincero. Vou ser sincero. Juro por tudo quanto é mais sagrado, tá? Tem sensor na minha casa de luz no banheiro. Tem. No banheiro lá de baixo. Pô, não é uma, não é duas, não é três, mano. Direto acende sozinho. Direto. 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 E, pô, a galera fala que é... É porque, tipo assim, é de rico. Pode ser de rico. Mas é porque eu esquecia muito a luz do banheiro ligada, mano. Que eu, por exemplo, pro set pele não pegar, sempre... Vou no banheiro. Eu vou acendendo todas as luzes antes que eu vou passando. Sempre luz, 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 luz. E aí, quando eu volto, às vezes eu deixo uma luz ligada. Eu deixo a luz atrás ligada, entendeu? Porra, o que que isso vai alterar no fim do mês, na conta? Só que aí tava alterando, né? Mas eu tô vivo hoje. Até hoje eu tô vivo, tá ligado? Então valeu a pena. Mas, pô, o sensor é muito bom. É um bagulho, cara, é simples. Eu acho que tem até aqui, cara. Ah, não, aqui não tem, não. Tem ali fora. É um bagulho que você rosqueia na luz. E depois você rosqueia a luz, tá ligado? É simples pra caralho. Não é caro, não. Não é sensor em cima. É um adaptador de sensor. É maneirinho. Tinha aqui, mano, no meu estúdio. Minha mãe colocou aqui. Aqui na luz. Só que se eu ficasse parado vendo a live, a luz apagava direto. Eu tô feliz que você mencionou isso. Cada um dos espaços, na verdade, tem uma fragrância custom. Realmente? No propósito. Bom, isso faz sentido. Quanto incrível é isso? Sim, isso é muito legal. E tudo cheia incrível aqui, mas uma vez que eles nos disseram isso, em cada sala que eu ando, eu tô pensando, Oh, uau. Isso é totalmente diferente. É. Não. Pô, pra cagar, mãe, que às vezes tu tá aqui cagando assim, pensando na vida, né? Porra. Ou no celular, daqui a pouco, tum, desligou. Aí tu... Cagando, porra, fazendo... Pedindo socorro. Aí, acende a luz. E pra tomar banho? Pra tomar banho é uma porra, é foda, mãe. Tu bota a mão por cima assim e fica assim, ó. Porra, vai tomar no cu, caralho. Pra fantasma, acende direto. Agora, pra mim, não acende. Pô, brincadeira, cara. Aí tu bota a mão pra fora do box, fica balançando aí, molha a porra toda, molha o vaso. É uma merda, cara. É uma merda. É bonito. Esse quarto é bonito. Cagadorzinho, bacana. Bonito também. Bonito, banheiro. É bonito. Ó, tá maluco. Isso aqui não é terror. Tá maluco. Nossa senhora, esse jarro, ele deve ser caro pra caralho. E que, porém, tem um lugar de quarto. E que, porém, tem duas coisas que estão aqui. E que, porém, tem um lugar que vamos ver em um pouco. Mas, a primeira, a primeira, tem um lugar. Tem um lugar de forma e comuns, incluindo um English bar que eu estou muito excited para mostrar todos vocês. O que é um lugar que está impressionante. Temos um para o seu backyard. E, porém, vamos ter esse lugar depois do terceiro. Agora, aqui, no meu lado, tem o meu lado, tem o elevador access. E, continuando a tour, temos este lugar. aí já um quartinho mais maneiro essa televisão podia ser maior cara esse doidão em cima do meu quarto aí cara que nervoso obviamente que o quadro dos cachorros tem que ser mantido maneiro caralho é bonito mesmo o marmo é bonito pra caralho a vanidade é set up here with beautiful chrome legs and around the corner we have a vanity set up with a water closet now let's get back out to the hallway that we were in earlier and continue our tour we got a couple more bedrooms to see on this level and going back to that hallway right across on the other side we have the second bedroom tem um pote de azeitona em cima da mesa olha isso caralho que nervoso olha isso cara tem um pote de azeitona cara tá de sacanagem isso é terror pô eu gosto de azeitona mas calma aí cara de petisco no quarto? calma lá pô é o manequim é o de menos pra mim ali pô eu tenho um manequim aqui no meu quarto por causa das camisas dá um nervoso né caralho bonito caralho bonitaço porra primeira coisa bonitaça tem várias coisas bonitas tem um quarto pra caralho cara nenhuma televisão ser alinhada com a cama dá um nervoso absurdo mas é porque a janela que é alinhada né da nossa vocês querem uma curiosidade mano pra me chamar de rico? no meu banheiro da minha casa de petrópolis tem uma banheira mané mas pra instalar tinha que fazer uma ligação elétrica lá muito doida na época minha mãe achou caro e nunca fez tem uma banheira no meu banheiro e uma banheira no banheiro da minha mãe nunca foi utilizada na história tem 20 anos a casa e nunca foi utilizada a banheira bizarro que loucura eu vou consertar essa porra mané vou botar essa porra pra funcionar caralho tá aí vou botar essa porra pra funcionar mané caralho largar um punhetão na banheira até o ano até o fim do ano não vai ter jeito tá aí caralho bizarro mané vai ter que acontecer uma porra dessa velho pô vai tomar no cu porra porra tá aí caralho bem lembrado eu me lembro que eu falei pra minha mãe eu falei ué mãe por que que essa porra não funciona? aí minha mãe falou você tá maluco é muito caro aí eu falei mãe mas por que que você comprou? tu colocou essa porra? aí a mãe falou é mas eu não sabia que era tão caro pra fazer a instalação não falei tá pô se bem que não dá pra tocar um punhetão não não vou não nojento esquece punheto esquece dá não não dá não pô aí é maneiro cara tipo assim é um moderno com rústico mas ele porra ele não ele não chega no moderno muito tá ligado? o moderno não é legal e o rústico é amedrontador aí vamos esquecer né pelo amor de deus isso aqui não é assustador cara caralho maneiro caralho bonito pra caralho podia ser maior a tela beleza gostei pô acabou aquele filme ele duas e meia três três da manhã tu sai do cinema pro corredor pô tu tem que sair varado ali no corredor tem que sair correndo tá ligado? caralho não dá não caralho maneiro caralho maneiraço bolado se pega na cabeça a brincadeira aí um abraço tem que ser uma espécie de arquitetura no rústico mas isso é o real o que é? mas não é o mesmo no rústico não é o mesmo no rústico é verdade é tão autêntico e eu não quero ninguém pensar que é só um pequeno lugar porque você vai por essa porta e você tem sua pílula vanidade set up tudo complementando sua gym e isso é quase tudo para o terceiro agora vamos lá e ver o primeiro caralho aí é só pô é bonito aí fora Pô achei maneiro desse quarto aqui esse ambiente pegada meio código da 20 meio sala comunal da gripe nória menos essas fireplace with this chimney design and a stone mantle it just feels like I'm back in time in this room it's front facing and going through here we have this door opening up to the first formal dining room area this is another elegant moment in this house and the first floor of this property is cada muito nervoso mano tô olhando no corredor caralho meu Deus a little bit more traditional than the two floors above we have the dining room table here and I love the plates and glasses and all the other details and accessories they have here and I was told that each day they actually put a totally different plates and color palettes so each day they kind of spice up the scene for you we have a chandelier above us this barrel ceiling detail also adds a lot of character to the space and those french stores open up to the back of the property uuuh, é bonito é bonito aqui pra caralho 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 you have natural stone floors throughout dining table for six gorgeous chandelier above with a ceiling medallion and of course you have another set of french stores opening up to the back patio now let's say everybody here we have a hallway that takes us to the landing the car there's a phantasma ali atrás it's just a perdi-da-so there's a perdi-da-so there's a there's a hallway there's a there's a caralho they're gravando fudeu and he volta the landing of the first floor where we have the staircase coming down this is our elevator access and there's a phantasma do esquisito we have a stone staircase I want to go back to the seating area but he peidou and go through this door here because we have another incredible carer it's a big quadro even porra papo edo os caras vão nem hogwarts sem tanto quadro porra que doideira hein cara caralho é quadro pra caralho mesmo a cacatu talking about the velvet color palette here and all these seating areas super cool Mikey let's point up to the ceiling beam ceiling details ceiling medallion gorgeous chandelier fireplace and I want to take everybody here door behind me opens up to the bathroom for this area and since they designed this home in a commercial way or with a commercial purpose in mind they have three water closets here first one on this side with a marble sink and we have two more water closets Bonito, televisão zona, já viu quantas TVs? Ah, tem algumas, mas são muito pequenas, isso que é foda. Bonito, mas se chover, esquece também. Isso é mentira que se protege da chuva, pinga igual. Cara, isso é foda, isso é um diferencial bizarro. Porra, o bagulho é muito grande, caralho, é doideira. Pra confundir esse todo fechado ali com um fantasma, não custa muito, tá ligado? Pô, caralho, é uma luz atravessada errada, é uma má intenção, é um olhar mais perdido, tá fudido. Caralho. 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 Pô, isso é muito cena de filme de terror, mané. Pessoa correndo, sangrando aqui, tá ligado? Caralho. Tipo, se apoiando aqui na madeira, caralho. Pessoa, quando você tem tanta terra, você pode fazer muito com isso. E isso é praticamente isso para os jardins. Agora vamos ver a área de piscina. Que doideira. Isso é outro lugar incrível de fora. A piscina é bonita mesmo. Isso é parte dessa incrível área de piscina, eu amo as secções de piscina em cada lado. Você tem o seu 22-metre piscina com plástico simples, e esse espaço se sente muito convivente, tranquilo, relaxante. Isso é o lugar onde você se senta, relaxa e aproveita a sua boa vida. Ué, porque é uma propriedade muito gigante. Será que ele vai ficar até de noite? O que que tu acha? Tu acha que ele vai esperar cair a noite para filmar a casa melhor ou não? Tu acha? Toda casa ele espera até de noite para gravar. Tu acha que ele vai ficar até de noite? Vai ralar dali, doido. Vai meter aqui, ó. Por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer, tá ligado? A fulano, fulano, ciclano. Um abraço. Ó. Não posso ficar nada, pô. Não é maluco ele. Olha lá. É isso. E um abraço. Tá louco? É, pô. É, pô. Fiquei a agradecer e um abraço. Tá bom. Já vai virar para o amigo dele. Tchau. Olha lá. Tchau. Doideira. Caralho, muito grande, né? Como é que pode? Alguém construiu uns bagulhos assim tão poderosos, mané? Tchau, tchau. Obrigado.